Olha, dá uma olhada nisso aqui, não parece um tapetão verde aqui, ó. Isso aqui é tudo plantação de arroz, isso aqui, até lá embaixo, assim, ó. Coisa bonita, hein, né? Eu recebo muito comentário, assim, no sentido de, ó, Júlio, fica por aí mesmo, porque tem vários vídeos que eu falo, assim, que eu tenho muita saudade de voltar para o Brasil, né? Então, tem aí muitas pessoas que mandam conselho aí de eu ficar por aqui, sabe? A minha vida praticamente vai ainda ser por muitos anos por aqui, né? Mas, assim, eu sempre comento sobre isso aí e sempre vem esses comentários aí. E aí eu tive aí esses dias pensando, será que o Brasil, né, não poderia ter aí uma chance de mudar, sei lá? Às vezes é uma falta de oportunidade, né? E pode ser que para o ano que vem aí tenha alguma mudança, né? Porque o que eu vejo, assim, muito, né, que eu, assim, a minha percepção, né, é que as coisas não mudam porque sempre estão as mesmas pessoas no poder, né? Nunca entra alguém diferente, né? As pessoas não têm essa oportunidade, essa chance, né? Então, sempre quem está ali é que vai manipulando as coisas e vai colocando lá o pessoal de sempre, né? Nunca muda, né? Então, precisaria ter algo novo aí para estar mudando, né? Eu não gosto muito de ficar falando aí de política, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que é a favor do Lula, muita gente que é a favor do Bolsonaro e eu já vi muita briga sobre isso. Eu acho até, eu fico até triste com isso porque eu acho que tinha que ter um pouco mais aí de compreensão de ambas as partes, né? Antigamente, quando tinha sinal de eleição aí, PMDB, Arena, eu nunca vi aí as pessoas discutindo aí por questões aí de partido, sabe? Eu já vi muita briga aí com relação a isso. Muita gente aí está, tipo, até agredindo verbalmente, né? Pessoas que pensam o contrário, então, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, né? Mesmo porque eu não estou aí no Brasil, não sei qual é a situação, mas eu, assim, eu sempre pensei que teria que ter algo diferente, sabe? Tentar mudar as coisas um pouquinho. Eu sei que é muito difícil isso aí, né? Porque o próprio sistema, né? Faz com que mesmo que a pessoa tenha boas intenções, quando ela entra ali, ela acaba meio que ficando de mãos atadas, né? Porque o sistema, né? Faz isso. A pressão do sistema é muito grande. Então, precisaria ter alguém que tenha peito aí, né? Para encarar isso aí de frente, né? Então, é lógico que todo mundo fala que vai entrar, vai mudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu entendo que existe uma certa dificuldade para isso. Mas, e se de repente acontecer, acontecer de surgir alguém que, de fato, vai peitar tudo isso aí, né? Será que isso não mudaria a situação aí? Por exemplo, começando aí com a cidade de São Paulo, né? Eu estava vendo aí muitos debates aí, ultimamente. E a gente percebe que tem pessoas que têm um pensamento um pouco diferente, né? Sobre a situação política. E vem combatendo aí o que está aí, hoje, né? É óbvio que isso aí é o papel de todo político, né? Combater a situação atual e querer melhorar. Né? Esse aqui é o... Como você diz? Estava passando o trem aí, fazendo o maior barulho. Esse que é o objetivo de todo político aí, né? Quando está aí se candidatando, né? Ele critica o que está acontecendo, né? Vê os pontos negativos e tenta mostrar aí o que ele tem de bom para fazer. Ah, mas de repente, né? Se alguém tiver aí um voto de confiança, alguém totalmente de fora, né? Desse sistema, será que não seria uma ponta de uma leve mudança? Porque o que as pessoas precisam entender é que mudança radical não existe, né? Se não tiver um pontapé aí, e também a cooperação aí do povo, né? Nada vai mudar, entendeu? Então, sei lá, eu fico vendo aí as pessoas nos debates aí. E se a gente não der uma oportunidade, uma chance aí para algo diferente, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não, né? Precisa acreditar um pouquinho. E se não der, paciência, né? O ser humano é imprevisível. Ele pode estar, né? Agora falando uma coisa e pode mudar. Mas assim, o que está aí e a gente saber que vai continuar assim, eu sei lá, né? No meu ponto de vista, eu acho que eu arriscaria aí tentar fazer uma mudança e ver no que pode acontecer, né? Um pouquinho aqui, de pouquinho em pouquinho se melhorar, a situação pode mudar. Mas não? Comenta aí embaixo aí o que vocês acham aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!